Hoje a Tia Miria veio contar a história do seu Lobato. Vamos cantar a musiquinha? E agora, minha gente, uma história eu vou contar É uma história bem bonita, sei que todos vão gostar Trelele, tralalá, trelele, tralalá, lá, 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 lá Olá, eu sou o seu Lobato, tudo bem com vocês? Ah, eu tenho um pato, que ele é rosa Oi, seu Lobato, tudo bem? Oi, patinho, eu estava com saudades Ah, toda vez que o seu Lobato chegava para ver o patinho O patinho ficava tibum, 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 tibum Gostava de mergulhar no lago Para o seu Lobato ficava tibum, 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 De nada, Rose, eu quero que você dance para mim e cante. Chibum, dê o outro mergulho. Tchau, pimpônos.